Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br Hoje vai sair para vocês aí um kit de planta de segunda linha, tá? Vou explicar para vocês do que é que se trata esse kit e vou arrumar mais alguma coisa legal que a gente tem aqui para poder passar aí para vocês, beleza? Então vamos lá, aproveitem aí as promoções que vale muito a pena e já vou adiantar para vocês, estamos tentando trazer novamente torceiras de catiléia com preço bom, tá? Está em negociação, não tem nada certo, mas vamos ver aí, quem sabe não venha alguma coisa aí até o final da semana. Então vamos lá! Pessoal, a primeira planta aí que vai sair hoje para vocês é a Tutankhamen Pop. Essa planta ela ficou bem famosa, eu não tenho certeza, mas acho que ela apareceu em algum programa de TV, alguma coisa assim, então muita gente procura e não é sempre que vem para a gente, tá? Eu estou com dois exemplares aqui para mostrar para vocês, tem mais no estoque e como a gente sempre fala, quem for comprando as primeiras unidades vão levando aí as maiores plantas, tá? Eu vou mostrar uma para vocês, olha isso gente! Gente, o tamanho da planta, R$ 64,90, uma catiléia adulta, encorpada e bonita como essa, detalhe, essa daqui foi a menor que veio, tá? Agora dá uma olhada nessa outra aqui, olha, está guardada aí para a primeira pessoa que fizer a compra aí, olha. Então está aí, olha, Tutankhamen Pop espetacular, uma belíssima torceira aí de Tutankhamen Pop, olha, entrando aí no site, vocês viram a foto da floração aí na tela, então quem for comprando primeiro vai levando as maiores plantas. Detalhe, tá gente, não significa que as outras estão feias, mas sempre vem uma ou outra que são melhores ainda e quem for comprando primeiro vai levando os melhores exemplares aí. R$ 64,90, uma belíssima Tutankhamen Pop como essa que eu mostrei para vocês. Vamos para a próxima planta! Pessoal, mais uma aí que faz bastante sucesso aí toda vez, é a Pastoral Inocense, tá? A planta adulta, ela não está tão encorpada, mas é uma planta muito diferenciada, também está R$ 64,90. Vocês viram a foto da floração dela aí na tela? Gente, a Pastoral é uma das catiléias, né, das catiléias híbridas com maior floração que eu já pude observar pessoalmente. Gente, muito bonita, para quem gosta de planta de flor branca, veio mais um lote aí com plantas muito bonitas. Outro detalhe, extremamente aromática e a flor dela é relativamente durável, tá? Fica um bom tempo aí em floração. Então aproveita aí, ó, Pastoral Inocense, R$ 64,90 aí no site. Aproveitando aí que está saindo a Pastoral, vamos falar aí de Chialim adulta, tá pessoal? Olha aí. Chialim, olha só como ela tem o vegetal parecido com o da Pastoral Inocense. Tá vendo, ó? Então tá aí. Assim como a Pastoral, uma das maiores flores que eu já pude observar, aromática também. As duas formam um belíssimo kit aí, né, em uma coleção, né, a Pastoral e a Chialim. A Chialim, pessoal, ela tem uma coloração tão intensa que essa coloração se reflete nas folhas. Olha como essa folha nasceu escura, tá? Então tomem cuidado. Muitas vezes a pessoa pensa que quando nasce uma folha escura é doença, então nem sempre, tá? Em flores que, em plantas onde a floração tem uma cor muito forte, ela pode se refletir aí nas folhas como aconteceu com a Chialim, tá? A gente observa isso também na Butondor e em outras plantas aí que tem coloração intensa, tá? As plantas são adultas, todas estão muito bonitas. Quem for pagando primeiro vai levando aí os melhores exemplares, os maiores exemplares. R$64,90 também a Chialim. A Chialim, pessoal, vira e mexe, a gente vê ela ganhando exposição aí Brasil afora. Planta muito legal pra ter na coleção juntamente com a Pastoral que vocês já viram aí. Aproveita, as plantas estão muito bonitas e valem muito a pena aí. E o que é mais legal, você pode juntar as duas e aproveitar aquele frete promocional. Beleza? Então vamos lá! Pessoal, então já que nós mostramos aí uma branca especial, uma vermelha, uma vinho especial, vamos seguir aí com uma amarela especial, tá? Pessoal, isso daqui é planta lindíssima, muito bonita, Suzuki's Yellow Flares, tá? Esse exemplar em questão, ó, tá em floração, olha os botões aí. Suzuki Yellow Flares, pessoal, ela é uma planta cara, é uma planta que ela vem muito cara pra gente, então cada exemplar sai R$99,90, tá? Mas ela é extremamente florífera, ó, tem ela, já deu flor aqui, já deu flor aqui, já deu flor nesse outro, aqui do outro lado, então uma planta dessa aqui já tá na quarta floração, tá? É, eu acho uma combinação muito interessante, por quê? Ela combina dois tons de amarelo na mesma flor. Vamos pegar outro exemplar aqui pra gente ver. Olha que legal, acabei de achar mais um exemplar com botões, ó. Tá vendo aí? Ela combina dois tons de amarelo na mesma flor, tá? Então ela tem aí um amarelo escuro e aí ela tem um flameado com amarelos mais claros, né? Então tá aí, ó. Yellow Flares R$99,90, planta especial, difícil de encontrar, novidade no mercado, digamos assim, né? Então entrando aí no catálogo também. Link pra comprar vai estar aqui na descrição do vídeo, entra aí e garante a sua. Pessoal, restou aqui também, ó, sete unidades da Orquídea Sapatinho Amarela, tá? Olha aí o espetáculo da floração dela, gente. Ela é amarela, não é aquela verde comum que encontramos facilmente por aí, tá? Então saindo aí a R$59,90 cada unidade, nós enviaremos elas com a flor, tá? Lembrando que a flor pode murchar no transporte. Se interessou, gente, link aqui na descrição do vídeo, ó, mais importante do que a floração, ó, as plantas estão bem encorpadas, bem bonitas, então garante aí a sua. Sete unidades somente, então quatro aqui, sete não, gente, seis, ó. Tem essas quatro aqui, mais duas ali, seis unidades somente, R$59,90 cada uma. Bom, pessoal, então vamos aí falar agora do kit da Zoncidium, tá? Como eu falei no começo do vídeo, tem um Zoncidium com um precinho bem baixo. Antes de eu mostrar as plantas, eu vou passar algumas informações importantes, depois eu vou reforçar enquanto as plantas estiverem aparecendo aí na tela, tá? São plantas de segunda linha, o que isso significa? Elas têm algum detalhezinho, algum machucadinho na folha, alguma folhinha amarela, ou têm pouca raiz. São plantas que estão saudáveis, não estão doentes, mas são plantas que precisam ser recuperadas para que fiquem bonitas, como as dos kits da Zoncidium de primeira linha, que saíram semana passada, tá? As plantas vão sem identificação, tá? Vou explicar a origem dessas plantas aqui para vocês. Parte delas é o que sobrou das Zoncidium de primeira linha, Então, quando vai aparecendo alguma planta que está com uma folhinha machucada, alguma coisa, ou pouca raiz, os meninos foram separando, porque a gente estava mandando só as melhores plantas naquele kit, tá? E parte delas vieram de outro produtor, porque eles têm aí também uma boa variedade de Zoncidium. Ao todo, no lote, tem 16 variedades, tá? Só que as plantas estão sem identificação. Então, tem chance de repetido? Tem chance de repetido sim. Nós vamos tentar variar, baseado nas folhas, tá? Depois eu até mostro para vocês um exemplo aí de como é que a gente sabe que está indo diferente, porém algumas são bem parecidas e pode acontecer sim de ir alguma repetida, tá? As plantas vão com raízes nuas, não estão com identificação, tá? O que mais que tem de importante que eu preciso falar para vocês? E o preço que sai? 14 plantas por R$119,99, tá? Ou seja, deixa eu virar a câmera aqui que está muito escuro. É bem em conta, bem em conta mesmo. Vai sair lá no site comprarrequias.com.br com os benefícios do clube Requias e Afins que vocês já conhecem, tá? Bom, então esclarecido esses pontos, vamos mostrar as plantas aí, tá? Tamanho, a partir de dois bulbos, tá? Algumas estão maiores, outras estão menores, mas considerem que podem ter plantas com quatro, cinco bulbos e podem ter plantas com dois bulbos, tá? Ó, por exemplo, ó, planta já adulta, cheia de marca de haste. Essa daqui em questão, ó, ela está com o bulbo manchado, tá? E não está tão grande, por isso nós não enviamos ela para o pessoal que comprou aí as plantas no kit de primeira linha, tá? Eu vou mostrar todas as plantas que estão na caixa, porque tem uma boa variedade aí de plantas para mostrar para vocês. Ó, isso aqui parece uma bráceazinha, se eu não me engano, também adulta, ó, com haste. Ela está aí com cinco, seis bulbos, ó, e mais um broto. Está com poucas raízes em relação a outras plantas que nós mandamos, tá? Então, por isso, ela foi colocada como planta de segunda linha. Ó, tem alguns bulbos desfolhados, não está tão grande, por isso ela foi catalogada como planta de segunda linha. Não tem tantas raízes. Beleza? Vamos continuar. Essa aparece também mais uma bráceazinha, também adulta, pré-adulta, essa não tem marca de floração, não tem tantas raízes também, por isso a gente acabou separando como planta de segunda linha, tá? Ou seja, no kit, vão receber 14 plantas como essas, tá? Depois eu vou virar a câmera para mostrar a diferenciação de folhas. Ó, essa daqui está até separando, deixa eu juntar ela aqui. Folha mais fina, também não tem muita raiz, está viva, está saudável, uma folha amareladinha, por isso ela foi colocada aí como uma planta de segunda linha, tá? Mesma coisa, ó, não tem tanta raiz, a planta está saudável, bonitinha. Vocês estão percebendo aí, gente, que tem diferenças de folhagens? Essa provavelmente também é um abraço. Está ventando muito aqui, eu botei as plantas no chão. Está amareladinha, tá? São 14 plantas dessas, por 119, ó, dois bulbos, ó, ou seja, um bulbo e mais um broto aqui, bem bonito, provavelmente já vem a floração aqui, tá? Então, é a opção que vocês têm aí, caso queira comprar de monte aí, rachar com alguém, ou quer comprar bastante para aprender a cultivar, isso aqui já é diferente das outras, ó. O vegetal aí com uma estrutura diferente. Ótima opção aí para vocês, tá? Para quem quer pagar mais barato, quer comprar planta em conta, está aí a opção, tá? Deu para vocês verem legal? Folha amareladinha, está vendo? Eu acho interessante mostrar, porque, para a pessoa saber exatamente o que ela vai receber ao efetuar a compra. Ah, mas eu não gosto, não quero. Pede primeira linha, né? Cada coisa tem um preço. Quer pagar mais em conta, tem a de segunda linha. Quer comprar mais planta melhor, né, de melhor qualidade, tem a de primeira linha. Como tudo na vida, né, gente? Como carro, como casa, tudo na vida funciona desse mesmo jeito. Bom, deu para mostrar bastante aí, agora eu vou virar a câmera para mostrar a diferenciação de folhas que eu passei para vocês. Vamos lá. Gente, como eu estou falando, como é que a gente vai tentar mandar o maior número de variedades possível, tá? Vamos pegar algumas para comparar. Notem, essa que está aqui, ó, já é diferente dessa da ECA. Que, por sua vez, é diferente dessa outra aqui, ó. Tá, então, é dessa maneira que a gente vai mandar aí as plantas para vocês, tentando mandar a maior variedade possível. O que que tem aqui no meio? Tem as seis plantas que saíram no kit lá, ou seja, catatante vermelho, Comanara, My Dogs Spots, Bracia Marrom, Bracidium Kennedy Beavens, tem a Degar Moara, Jay Amada e a Once de Cereja. Além disso, o que que tem aqui mais? Orquídea Cher e Baby Chocolate, tem também Miltácio Kika Talkin, tem a Bracia Eternal Wind e a Black Spider, tem a, como é que é o nome? A Once de uma Aloha, que é a famosa Chuva de Ouro, e tem também a Chuva de Ouro Trilabelo, tá? Tem planta bem legal aí no meio, devo ter esquecido de mais alguma coisa, gente, porque são bastante variedade, tá? Então tá aí, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, são 14 plantas por R$119,99, tá? Aproveita, tem poucos kits, tá gente, o lote que veio pra gente de pouca, das plantas de primeira linha, saiu pouca coisa de segunda linha, né? E à medida que for acabando a variedade, a gente vai parar de vender pra que não vá muita repetida pra vocês. Beleza? Link aí na descrição do vídeo, clica aí e garanta o seu. Tchau. 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 Tchau.